Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do barco Letícia! Let! Quem é esse homem, Letícia? Meu Deus! Olha, foi pro meio do marco! A gente vai atravessar, o cara tá murchando os pneus do carro, a gente vai atravessar esse deserto, vai encontrar o da risca, vai encontrar camelo, vai fazer umas coisas com emoção, sem emoção. Olha, Letícia, atolou! Eu disse a ela que não fosse, atolou! Atolou! Tá atolado! Olha ela tentando! Olha! Atolou! Não tem pra onde! Vai ter que descer, Letícia, vai ter que descer! Vai ter que descer! Desce, vai ter que empurrar! Desce, vai ter que empurrar! Olha, o cara vem ajudar! Olha! Atolou! Letícia, atolou! Tanto que eu conversei! Gente, eu tava dizendo que eu aqui nesse deserto, me dei vontade de comer uma manga verde com sal, vocês acreditam? A boca encheu d'água do nada, não sei porquê! Magona, é o seguinte, tem que se segurar aí, porque vai descer essas dunas com tudo, entendeu? Tá, se está, se segura a sua mulher aí de ladinho, e isso vai no... Vai! Vai no tempo de vocês, entendeu? Porque se você... Se ontem no gelo, você quase se desmonta, imagina agora! Eu já sonhei com vocês, estando com vocês lá na casa de vocês... Na barra! Não, na outra, em Penedo, é! E eu falei pro Tarcísio, amor, eu sonhei com os guri! Falei guri, né? Você viu aí? Eu sonhei com os guri, e agora tá... Vocês estão aqui do meu lado, se quiser eu não puxar a orelhinha aqui, pegar no cabelo assim, dá tudo certo! É igual, isso é muito doido, mas você segue a gente há muito tempo, né? Há muito tempo! Vocês contando ontem a história, eu... É isso, é isso! Ela sabe de tudo! Preto, ela sabe que tem coisas que a gente fica falando aqui, ela... É! É verdade! Porque eu lembro, foi naquele dia... Olha a máscara no queixo, Marlade! E eu sem máscara, meu Deus! Eu tô arrasada, que eu esqueci a minha roupa de Habib! O cara conseguiu pra ele botar a roupinha dele de Habib, pra tirar foto no Camilo! Vamos simbol! Olha aqui, aí! Motorista... Motorista já botou esse dele também, hein? Gente, esse rapaz vai botar esse carro... Calma! Calma! Não digo nada a você, segure não aí! Esse rapaz vai botar esse carro por cima de quê? Pra quê? Com qual... Esse Camilo tá onde? Pega, pega! Deixa de coisa! Tá normal ainda! Deixa de coisinha! Moço, que doidice é essa? Oi! 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 Que doidice é essa? Oi! Oi! Ai, que doidice é essa? Oi! Pega! Tá tudo certo! Pega aí! Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura... Que loucura é essa, meu irmão? Não, mas... Não, não, não... Pega aí! Deixa de coisa! Pega só ver o Camilo! Pega só ver o Camilo! Rapaz! Que armada é essa? Que armada é essa? Que armada é essa? Que doidice é essa? Que doidice é essa, macho? Que loucura é essa? Gente, não é bug que faz isso? Pega aí! Gente, não é bug que faz isso, porra! Não é bug! Gente, eu nunca vi esses carros fazerem essas coisas não, gente. Que invenção foi essa? Gente, que invenção foi essa? Que invenção foi essa? Pega, pega, pega! Me deu cãibra! Me deu cãibra! Puta que pariu! Que loucura é essa, macho? Que doidice é essa? Que invenção do cão foi essa? Eu tô sem verão! Pega aí, magona! Magona, se segura aí! Se envega aí! Esse rapaz, ele tá se amostrando, ele tá se exibindo. Ele tá querendo graça, ele não precisa disso. Que bo... Gente, não... Pega aí! Não precisa, meu anjo! Esses carros não fazem essas coisas. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Deixa... Ei! Tô brincando! Tô brincando! Tô brincando, ei! Agora que ele vai se exibir... Que ele sentiu agora que... Pronto, tá normalzinho. Tá ok. Que chame! Calma! Pronto, achei normal! Achei normal! Eu tô de boa! Tô aqui pra gente aventurar esse caceta! Eu tô aqui pra gente aventurar! É meu pai! Peraí! Tamo junto! Cadê o ladinho? Eu só não gosto muito desse de lado, assim. Deve ser que ela vai chegar lá. Peraí! Peraí! Cadê o ladinho? Vai lá, vai ele de novo. Tá tudo bem! É um precipício! Pare de se exibir! Eu achei normal. Eu achei, tipo assim, não é uma coisa que me fez um medão, não. Isso aí é de ouvir. Eu tô... Vai! Tá cheio de areia, meu amor. Tô cheio de areia no seu carro. Que doidice é esse? Mas eu achei normal. Eu tô aqui pra... Eita porra! Bota aí meu irmão, bota aí. Eu achei normal. Eu não tô... Eu já percebi que eu sou corajoso mesmo. Tô aqui brincando que tô com medo. É verdade. Eu achei de boa. Sério, vida? Eu achei de boa. Pensei que ele ia fazer... Olha o meu amigo aí. Ai meu pai! Tá que loucura é essa? Ai meu pai! Ai! 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 Tô cheio de CZB, menino. Dando cavalo de pau. Só que esse é o He-Man. Eita, só que esse é o He-Man. Achei normal. Achei super normal. Não fez esse O, não. Tô tentando gerar uma adrenalina, mas... Sou corajoso e ponto. Vamos pro Camilo, amigo? Vamos pro Camilo? Eita, agora é o quê? Agora é pega, hein? Bota aí que eu sou macho. É pega, hein? Vai pra onde? Vai. Vai pra onde? Moço, vai pra onde? Moço! Olha o pai! Moço! 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 Olha o Camilo, que lindo. Até o Camilo tá de máscara aqui. Arrasou, meu filho. Arrasou. Nunca vi... Olha, menino, como ele é lindo. Olha o tamanho da pata dele. Gente, vocês sabem que eles passam... Até quantos meses? Cinco meses? Seis meses, né? Eita, meu... Ô, meu amor. Tudo bem. Isso, meu filho, é isso. Meu Deus, como é diferente. Que animal diferente, cara. Curioso, ó. Ele é gigante, meu irmão. Ele é bem carinhoso, o cara como ele. Isso que eu trato como um filho. Olha, olha. Olha pra isso. Que diferente, meu irmão. Ó. Ele tá me chamando pra subir, mas vai você primeiro, minha linda. Vai. Vai, Magona. Isso. Isso. Atrás. Vai no seu tempo. Isso. Pronto. Magona é cargajosa real, viu? E ela vai como se tivesse... E ela tá... Ela tá como se tivesse numa moto. Lucas. Isso não é um jegue, não, viu? Segura. Tá tudo certo, rapaz. Tá tudo certo. Deixa de besteira. Confie no camelo. Confie no camelo. Confie no camelo. Tá tudo certo, rapaz. Olha que coisa linda. Onde é que você vai andar de camelo outra vez? A Magona vai como se tivesse, assim, a Jack Spellett do deserto. Entendeu? Olha, soltando as mãos. Olha como é corajosa. Isso. Olha, menino. Tá tudo certo, Lucas. Se eu vou querer ir, vou. Ele tá ali. Ele tá ali. Bel Marques. Bel Mar... Bel Marques. Baila-me como se fosse a última vez e ensenha-me esse passito que não sei, um besito... Oi, cara. Tudo bem? Desculpa, tá aí, viu? Fazendo essa foto. Olha, o outro já tá deitado. Já tá... É isso da gente. Ele tá quietinho. Esse dormiu o vídeo. Olha, o outro dormiu. Olha, o outro dormiu, tá? Vai, sem pensar, só vai, sem... Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Deixa eu falar pra ele, por favor. Deixa eu falar pra ele. Ok, olha o sinceto. Aqui, olha o sinceto. Vai, Carlinhos! Vai! Não, gente, ele não quer não. Ele não quer não. Ele não quer não. É o momento dele, o momento do Carlinhos. Não vou forçar ele, aquele que suba na... Deixa eu te falar, ele já nasceu pra isso. Ele nasceu pra ser caro, velho. É igual o juízo. Eu quero me dar um vídeo, gente. Não vai... Beleza. Já. Vai atrás, melhor. Carlinhos! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Seu Carlinhos, eu posso subir? Não, 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 não. Posso subir. Não, 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 não. Eita! Mas se ele quer... Não, não, não. Pode ser, vai. Vai. Gente, não subi no camelo, não, porque eu não... Não sei. Eu acho que eu nem ia gostar que ninguém subisse em mim. Então, assim, respeitei o camelo. O sol tá vermelho. Peraí, meu amor. Peraí, meu amor. O sol tá... Deixa eu filmar o sol. Olha, o sol tá vermelho, macho. Olha mesmo. Gente, nada, nada, tudo, tudo. Eu vou voltar na pista de esqui porque eu gostei e quero brincar. Vocês topam? Topamos. Hein, Magona? Você pode ser o professor. Não, mas eu vou voltar lá porque eu quero me divertir e eu amei, entendeu? Não sei quando é que eu vou ter aquilo novamente. Tava dizendo, pessoal, que nem os árabes entendem a letra dele, eu tenho certeza. Toda hora a gente vê um prédio diferente. Toda hora a gente vê alguma coisa que a gente não viu. Do nada, acho que eles constroem isso aqui em 24 horas, porque eu passei por aqui duas vezes e não vi esse bicho de jeito nenhum. Do nada, o povo acho, o árabe tá me dizendo aqui, entendeu? Isso é legal, sabia que a gente sente que tá famoso, sabe? Pessoas conhecem. Videra não, eu do Brasil? Quem? A menina. Só Deus sabe, ela falou em inglês ali. Hello. Hello, is your name? My name no... Cucu. Não. Não, não vá na onda dele não, que custo, rapaz. Hello. My name is Lucas. My name is Carlinhos. Não, isso não existe não, meu amor. Isso não existe. Don't worry, he is crazy. Tá? Diz pra ele que... Não ligue pra ele que ele é doido, que o Lucas é doido. She is for a day, she's for five years for you. Ele tá me dizendo que a amiga dele me segue há cinco anos. Yeah, I love you. Thank you. I like you so much. See you soon. My name is Lucas. My name is Carlinhos. Yes, yes, yes. Thank you, nice to meet you. Thank you, folks. My name is Lucas. Ah, ele já entendeu, Lucas.